Eles sabem o que dizem, eles sabem o que dizem E oh, como fumaça, peste, como uma bomba no escuro Eles são pétalas de praga, que floresce na bondidão Não me valorizou, só perdem por esperar Somos o vírus da comunidade, sobre existencial ou sobrenatural Somos como porcelana na espera de ser quebradas 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 Armas Não são o nosso rude Já vou avisando, o veneno que nós usa nunca será em vão Eles são pétalas de praga Pétalas de praga, que floresce na bondidão Yes, 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 yes Pode, 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 dá Deixem-se afogar Deixem-se afogar Eles sabem o que dizer Eles sabem o que dizer Eu não compro fumaça Esses filhos Como uma roupa em um estudo Eles são pedagas de braga Que florescem na porta do trono Não me valorizam Yes, 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 yes Pode, 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 tá